Eu dedico este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto ainda não é apoiador ou apoiadora pode apoiar mensalmente com qualquer valor a partir de um real basta clicar no link do apoia-se aqui embaixo na descrição é um financiamento coletivo também chamado de Calfone Deus lhe pague com muita saúde e paz hoje eu acordei com o vento explodindo na minha janela e tentei sair do quarto no silêncio de capela só queria ter um tempo para pensar sem compromisso nessa sua isenção que é o abrigo dos omissos lá fora os homens seguem se matando uns por dinheiro outros com um pedaço de pão afinidades entre a cruz que mata em nome de Deus e a espada que estraçalha o amor na mão dos irmãos não me assusta mas me esclarece despreza a ciência faz uma prece esconde a mão manchada do sangue do corpo dos inocentes vocês são joaquim silvério dos reis nós somos tiradentes ouviu um grito vindo lá do beco escuro de uma criança sem pai perdida e sem futuro seus olhos lacrimejavam o desespero de alguém que sabe que será abatido invisível e nada além quantas histórias assim ficaram no caminho num cemitério de ideias me vi sozinho se sou canção sem refrão que fica na cabeça não interessa eu sigo firme e forte tenho pressa amanheceu o novo dia e tudo é sempre igual um loop eterno de notícias tristes no jornal mentiras e verdades que confunde o cidadão do bem de bem eu sei quem é quem eu sei quem é quem o indiferente não se importa ele só quer poder fará o possível e impossível para permanecer como inseto pestilento e reprodução fatia o bolo entre a sua família sem preocupação e para encerrar a minha carta não é um lamento é uma vez ao futuro de um novo tempo a corte cairá não sobrará ninguém o tempo ruim vai passar do pai dos filhos ao espírito santo amém carta ao futuro composição de tico santa cruz para quem não sabe luiz guilherme brunetta fontenelle de araújo mais conhecido como tico santa cruz é um músico compositor e escritor brasileiro também reconhecido por ser vocalista da banda detonautas rock club estudou ciências sociais na universidade federal do rio de janeiro nasceu em 30 de setembro de 1977 no rio de janeiro rj não gostou então curta compartilhe comente se inscreva neste canal já julga barreto e ative o sininho para receber as notificações dois vídeos novos curtos todos os dias pela manhã e outra tarde uma live semanal todas as quintas feiras das 19h às 20h política literatura espiritualidade música teatro cinema humor amor sexualidade tudo junto e misturado com a própria vida obrigado pela força até a próxima